Se eu não tivesse a parte, eu tinha quebrado o dedo, três dedos seguidos de pé, e um pé, talvez. Este vídeo é aquela mão. Olá! Olá, Cat! Tudo bem? Hoje vamos fazer um vídeo sobre, é um desafio, e é o desafio do alfabeto. Para quem não sabe, nós temos aqui todas as letras do alfabeto. E vamos surteá-las, e vamos supor, sai a letra V, tem que se correr e buscar um objeto, começa com a letra V. E nós vamos gravar a nossa procura dos objetos com o telemóvel, para vocês verem. Não quer chegar primeiro com o objeto? Ganha! Vamos começar. Ok. Tira tudo. Letra T. Ok, espera aí. Espera, deixa eu ligar a câmera. Três, dois, um. Eu já me conheci! Consegue ver o meu dedo! Consegue ver o meu dedo! Tábua! Consegue ver o meu dedo! Au! Veio aqui na mesa forte! Au! Se a gente for parar no hospital, já sabem o que aconteceu! Au! Parabéns! Nossa! Arrancou a pele! Nossa! Não! Vou ver se não está sem grana, vá! Vá! Ok, vamos na segunda letra! L. Ok, vai! Espera! Três, dois, um! Um, dois, dois, três. Ooooo! 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 Não! Ai, não sei que eu estava com terres! Se tivesse um terres de se integrar o pé! Ai! Eu ia pegar isso! Esse rato é meu. Não é não. Eu ia acabar 3 dedos seguidos do pé. Eu ia ficar sem 3 dedos. A letra é a D. E vamos começar aí. 3, 2, 1 Dado. Cheguei. Eu peguei D. Ponto para a Bela. Ponto para a Bela. Ponto para a Bela. Vai dar uma limpeira volta muito louca que eu vou ganhar. A próxima letra é... Vai logo? E? I. Ok, I. 3, 2, 1 Eu peguei D. 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 Começando. Ok. Ok. Eu peguei D. Eu peguei D. Eu peguei D. Eu peguei D. 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 Eu peguei D. Eu peguei D. 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 Eu peguei 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 D. 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 Ok. 3, 2, 1 isso não é um jarro não é nada olha que jarro bonitinho e tão pequeno eu não sei te perguntar o que é isso? um jarro não é melhor deixar aqui não é melhor deixar aqui a primeira volta vai aparecer eu sinto eu vou fazer pontos aqui quando tu vai perder eu vou estar com 20 nem 10, só 20 mas não foste tu agora? não foi eu dois, é tu toda descabelada o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? um 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 Como isto é um panda, eu ainda peguei a sorcinha pequena, portanto não podem provar que eu não achei. Tadá! Ganhei ponto! Estou aí! Ai, como vocês são tão bovinhos! Não, eu tenho uma ideia! Para vocês não pensarem que isto é um panda, eu trouxe não assim, portanto eu ganhei um panda. Nossa, coitada pelo gosto dela! Pelo gelos daqui, para não fazer dificuldades. Time, Luca! A gente não sentiu nenhuma reunião na volta. Pois, né? A não ser que você fique presa. Não! Ai, chutei! Ok. Três... Dois... Dá-me, dá-me! Óculos! Não, não, não! Eu ia buscar um ovo para não pegar os socos! Eu não tô vendo nada! Óculos! A culpa é toda da produção! Eu vou trocar... Meu óculos! Meu óculos! Ninguém sai! Meu óculos! Produção! Dá-me, dá-me! Eu ia buscar um óculos! Eu ia buscar um ovo para não buscar os óculos! E o que é que ela faz? Ela vem com os óculos da cara! Bem, Cats! Se gostaram do vídeo, deem like e comentem! Comentem também se querem uma desforra para ver se ela ainda consegue ganhar! Comentem! A luta ainda tem ganhado! O panda... Bota! Sim! A luta ganhou! Não! Sim! Comentem! Dancinha da Vitória! Não! Dancinha da Vitória! Ok! Comentem aqui em baixo se querem uma desforra! Se gostaram do vídeo! E mais dicas para vídeos! Deem like se gostarem! E até ao próximo, Cats! Mua!